Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Curitiba, Paraná. A presidenta Dilma Rousseff visita neste momento o estádio Joaquim Américo Guimarães, mais conhecido como Arena da Baixada. O estádio vai receber quatro jogos da Copa do Mundo de 2014. A Arena da Baixada passou por reformas. Foram necessárias várias demolições para ampliar o estádio e adaptá-lo às normas da FIFA. Falta ainda alguns detalhes para finalizar o estádio. Falta instalar parte das cadeiras, parte dos acabamentos internos e concluir a fachada do estádio. A capacidade atual da Arena da Baixada é de 43 mil espectadores. 43 mil torcedores poderão assistir a quatro jogos da Copa do Mundo em Curitiba. A Arena da Baixada tem também dois níveis de subsolos para estacionamento, com quase mil vagas cobertas. Há 48 quiosques de alimentação e quatro restaurantes. Há 155 banheiros, 20 deles para pessoas com deficiência. Nas imagens você vê a presidenta Dilma Rousseff visitando a Arena da Baixada em Curitiba, em Curitiba, Paraná. Alguns operários da obra, da construção e também vários representantes do governo local. O estádio Joaquim Américo Guimarães está situado no bairro Água Verde, uma região que possui ampla oferta de transporte público e também estacionamentos coletivos. Ele fica a 18 quilômetros do Aeroporto Internacional Afonso Pena. A reforma do estádio durou cerca de um ano e meio. Passaram pela obra 5.532 trabalhadores, com 1.600 operários no pico da obra. O investimento total para essa reforma, segundo o Clube Atlético Paranaense, é de 360 milhões de reais. R$ 247 milhões, financiamento do BNDES. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena da Baixada em Curitiba, Paraná. A presidenta, neste momento, está nas arquibancadas, nas cadeiras, bem próximo ao campo. Tentando chegar ao campo. Em abril, uma comitiva da FIFA, juntamente com integrantes do governo federal e o ministro do esporte, Aldo Rebelo, visitaram as obras da Arena da Baixada. Naquela visita, foi verificado que faltava a instalação de parte dos assentos e cuidados com o gramado. Um evento teste para a Copa será realizado na Arena no dia 14 de maio, segundo foi anunciado nessa visita do governo e da FIFA em abril. A Arena esteve ameaçada, mas foi reconfirmada como sede de jogos em fevereiro, após os responsáveis pelo projeto apresentarem novo cronograma e ações para acelerar o empreendimento. Agora, nas imagens, você vê a presidenta Dilma Rousseff cumprimentando ali os trabalhadores da obra de reforma do estádio Joaquim Américo. A Arena tem dois níveis de subsolo para estacionamento, com 884 vagas cobertas. Há também 48 quiosques de alimentação e 4 restaurantes. Há ainda 155 banheiros, 20 deles para pessoas com deficiência. São 43 mil assentos no estádio. 212 deles são reservados para cadeirantes, 46 para deficientes visuais, 88 para pessoas com mobilidade reduzida e 88 para pessoas obesas. Essa é a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena da Baixada, em Curitiba. Segundo o site oficial da Copa 2014, a Arena da Baixada é uma das mais modernas do país. O estádio vai receber quatro jogos da Copa do Mundo, todos na primeira fase. A primeira partida será entre Irã e Nigéria, marcada para o dia 16 de junho. No dia 20 de junho, o jogo será entre Honduras e Equador. No dia 23, é a vez da Espanha jogar contra a Austrália. E por último, Argélia e Rússia jogam no dia 26 de junho, quando se encerram os jogos na Arena da Baixada. Você está ao vivo na TV NBR. Acompanha imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná. Inaugurada em 1999, a Arena tinha capacidade para receber 31.700 pessoas. Essa capacidade foi aumentada para a Copa, para 43 mil torcedores. O estádio também passou por reformas. Foram necessárias várias demolições para ampliar o estádio e adaptá-lo às normas da FIFA. Ali é a presidenta, acompanhada também do ministro do Esporte, Aldo Rebeiro, pertinho do campo. A presidenta Dilma Rousseff, em todas as visitas que está fazendo aos estádios que vão sediar partidas da Copa, está conhecendo tanto a parte interna, externa e também o campo. Há imagens da Arena da Baixada, em Curitiba. Essa é a chamada Casa do Furacão. Os torcedores do Atlético Paranaense. A Arena da Baixada foi apelidada de caixa iluminante em Curitiba, pois é possível ver do lado de fora as atividades dentro do estádio, a iluminação de dentro do estádio passa para o lado de fora e foi considerado um dos mais modernos do país. Essa iluminação da Arena foi pensada para reduzir o consumo de energia elétrica. Dessa forma, a maioria das áreas será iluminada naturalmente. Você está ao vivo na TVNBR e acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena da Baixada, em Curitiba. A presidenta já cumprimentou alguns operários que trabalharam nas obras de reforma do estádio, e outras pessoas que estão ali bem pertinho do campo acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff. Além da questão ambiental, da acessibilidade do estádio, a Arena conta com controle de segurança. São 190 câmeras espalhadas dentro e fora da Arena da Baixada. Do Centro de Controle de Operações, os diversos órgãos de segurança trabalharão em conjunto. Segundo essa previsão feita pelo Centro de Controle de Operações, o tempo médio de evacuação do estádio é de pouco mais de cinco minutos, de acordo com o estudo de fluxo de multidões e o corpo de bombeiros. Ali a presidenta está tirando foto com operários em campo, fazendo essa visita à Arena da Baixada, hoje em Curitiba. São 43 mil assentos no estádio. Há 212 assentos reservados para cadeirantes, 46 para deficientes visuais, 88 para pessoas com mobilidade reduzida e 88 para pessoas obesas. O estádio possui ainda sinalização específica, como o piso tátil, indicação visual de degraus, entre outros. Há ainda 35 camarotes. Dois níveis de subsolo para estacionamento, vagas cobertas, 48 quiosques de alimentação e 4 restaurantes. Ali a presidenta Dilma recebendo a camiseta do time com o nome dela. A Arena da Baixada, que é a casa do Furacão Atlético Paranaense. O estádio vai receber quatro jogos da Copa do Mundo, todos pela primeira fase. A primeira partida, no dia 16 de junho, será entre Irã e Nigéria. No dia 20 de junho, o jogo será entre Honduras e Equador. No dia 23, é a vez da Espanha jogar contra a Austrália. E por último, Argélia e Rússia jogam no dia 26 de junho, quando se encerram os jogos na Arena da Baixada. Você está ao vivo na TVNBR, acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná. O estádio Joaquim Américo Guimarães está praticamente pronto para receber quatro jogos da Copa do Mundo de 2014. Essa foi a visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena da Baixada, em Curitiba. O estádio será palco de quatro jogos da Copa. A capacidade máxima do local é para 43 mil pessoas. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.